Igreja Universal Segurança dando soco na cara do cara Você viu ali o segurança? O segurança batendo a pico no cara Caralho Eita, é soco ungido Vai pro Facebook Tá vendo aí? Glória a Deus Batendo no fiel Batendo no fiel Olha só Olha só Batendo no cara Olha só Olha lá Olha 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 só Tô filmando tudo Vai pro Facebook Olha aí Isso é um absurdo, malandro Olha lá E diz que essa igreja aí Recebe todo tipo de pessoa E o cara pega e dá bicuda Ainda no outro, olha lá Olha só Olha só É, olha lá É Ó Parabéns, hein Olha só Joga Joga o negócio do cara com tudo Nossa, ainda deu um tapão Ainda dá um tapão Ainda dá um tapão Bonito isso aí, hein O que vocês acham, público? Ainda bem que isso aqui no lado